A paz de Deus a todos, eu sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria e hoje vamos pintar essas lindas flores gente, vamos começar aí com o pincel número 12, tá? verde oliva e fazer uma folhinha simples pra quem tá iniciando abre ela no meio e volta de cima para baixo tá? feito isso, a gente vai pegar o verde musgo claro ó, vamos fazer a outra folhinha tá bom? bem simples ó, agora eu já tô voltando aí o outro lado dela e dando aquela puxadinha para baixo, tá bom? depois a gente vai pegar o verde musgo claro abre ao meio e joga para cima olha lá, que fácil, né? vai preenchendo esses espaços lacunas que ficaram sem tinta tá bom? com o mesmo pincel número 12, ó volta fazendo as vírgulas aí é o verde musgo claro mas pode usar o marfim, tá? já para essas florzinhas, gente elas são bem simples mesmo você só vai usar preencher com vermelho preencher elas todas com vermelho tá certo? preenche bem vou preencher logo ambas, tá? preencher as duas tô usando um pituá número 4 para preencher mas você pode preencher com qualquer pincel gente, eu também peço a você que curta o vídeo, por favor compartilha deixa o seu comentário compartilha aí nos grupos de pintura, tá bom? dá um pulinho no meu canal pintando com alegria tem muita aula e agora, gente, falta o quê? profundidade, né? vamos fazer a sombra dela com o vinho você vai contornar pincel, mesmo pincel número 12 a gente vai contornar toda ela jogar excesso para dentro, né? para cima contorna excesso para cima na boca dela coloca o vinho, né? a gente tá aí com o vinho eu usei vermelho escarlate, tá? e o vinho o vinho é para causar essa profundidade na boca olha que profundidade e aí agora eu vou pegar a cor flamingo pode ser também o vermelho vivo, tá? ou flamingo e a gente vai contornar a boca dela fazendo essas vírgulas pincel número 12 da Condor tá? olha lá contorna perdão aí, gente e aí vai fazer essas vírgulas para baixo uma duas três excesso para baixo na outra mesma coisa faz a do meio puxa uma de um lado para baixo outra do outro lado para baixo olha que flor linda, né? gente dá para você fazer um ramalhete no forro de cama em várias coisas aí eu vou pegar um isquinha de branco dá só uma batidinha aí só para dar uma iluminada tá bom? e já está feito aí a nossa flor tá certo? peço a você que ora a Deus por mim pela minha família Deus abençoe a todos